O próximo jogo da noite chama-se Jogo do Especialista. E nesse jogo teremos três jogadores que vão conversar sobre um assunto que vocês aqui vão escolher. Me falem um assunto qualquer que eles vão falar. A gente já fez balé, já fizemos dinheiro, já fizemos astrologia, qualquer assunto que interessa a vocês. Sugestões, podem falar várias. Música, política, psicologia, música, acupuntura. A acupuntura vai ser nosso tema. Então, como é que funciona esse jogo? Teremos aqui três especialistas no assunto acupuntura. Seremos eu, Bela e Lucas. E a gente vai falar uma palestra sobre o assunto acupuntura. Quando algum dos jogadores duvidar de algum argumento dos outros especialistas, ele vai tocar essa campainha e vai dar um argumento do porquê ele acha que ele tem que ter a palavra. O Evandro vai ser o juiz do jogo. Se o Evandro falar que o argumento está aceito, a pessoa leva a palavra. Se o Evandro não achar que o argumento fez sentido, o especialista fica com a palavra. O detalhe do jogo é o seguinte, ele dura apenas dois minutos e ganha o jogo quem tiver a palavra no último segundo. Bela Marcatti vai começar falando sobre acupuntura. Esse é o jogo do especialista que começa agora. Boa noite a todos. Está começando mais um Congraacupuntura, o Congresso de Acupuntura do Brasil. E hoje nós vamos começar explicando como funciona o tratamento da acupuntura no ser humano. São agulhas muito fininhas, que não são pontiagudas, que trabalham em pontos específicos do corpo. Balas. Não são as agulhas que trabalham, quem trabalha é o acupunturista. A agulha é apenas colocada... Realmente, Balas tem razão. A acupuntura começou na China, 1300 anos antes de Cristo. Eles pegavam pequenas farpas de madeira e colocavam em pontos específicos das pessoas. Notaram que havia uma melhora no estado mental, espiritual e físico dos seus pacientes e começaram a melhorar essa técnica. Na sequência, passaram a usar pequenas sementes, que eram colocadas também em pontos específicos, fazendo com que as pessoas melhorassem gradativamente. Em 1190, Lin Shang-Kung deu o nome de acupuntura, que em... Bela? Ele não deu o nome de acupuntura. Ainda não eram agulhas, eram sementes e farpas de madeira. Como ele mesmo disse. Sim, sim. Depois de 40 segundos falando, aliás, Marcio Balas, parabéns. Mas realmente faz sentido. Bela Marcati, retoma a palavra, lembrando que Lucas Cunha pode participar a hora que quiser. Porque restam apenas um minuto e cinco segundos. Mas agora, Bela Marcati, com a palavra, é com você. A medicina chinesa ou medicina oriental está cada vez mais presente aqui no ocidente, principalmente na América Latina, a partir dos conhecimentos de Lin Kang-Kung, que criou os meridianos, inventou a teoria dos meridianos. Então, a partir do lado direito e esquerdo do corpo, ele consegue especificar quais são os pontos, trabalhar os órgãos de... Balas. Riu, mostrando que estava inventando a partir desse momento e não sabia claramente o que iria falar na sequência. Marcio Balas, retoma. Restando 40 segundos. Lucas, é... O microfone está funcionando? Opa, estamos lá. Estamos aqui, Douglas. Às vezes é isso. Marcio Balas, 40 segundos é com você. Na acupuntura, acredita-se que o corpo é um todo. Não existem partes separadas. O baço, o rim, o fígado, o pâncreas... Lucas. Ele está citando órgãos para ganhar tempo. Muito bem, Lucas. A voz de povo é a voz de Deus. E eles nem falaram, você viu? Só bateram palma. 30 segundos é com você, Lucas. A acupunturolo... A acupunturologia é a mistura da acupuntura com a astrologia. Sinceramente, melhor ficar calado como estava até agora. Exatamente. Marcio Balas, com a palavra, 25 segundos é com você. Os japoneses acreditam que apenas 10 minutos é o tempo... Os chineses. O pessoal do Japão faz outro tipo de tratamento. A acupuntura é chinesa. Eu acredito que no Japão também deva ter pelo menos uma meia dúzia de acupunturistas. Será? Então, se quiser confrontar, tudo bem, Bela Marcatti, mas Marcio Balas vai... Com a palavra, restando 18 segundos, é com você, Marcio. No Japão, existem 68 mil acupunturistas. É. Bela? Quase nem nem a população do Japão inteira. Está sendo muito errada, Bela. Tem muita gente no Japão. 68 mil talvez é só em um trem. Então, vamos rever a coisa. Tentar não ofender. Os japoneses são um povo tão bem educado com a gente aqui no Brasil. Marcio Balas, continua com a palavra, 14 segundos. Acupuntura, em inglês, acupuntur. Em francês, acupuntura. Em alemão, acupuntur. Bela? Está claramente enrolando para ganhar tempo. Bela Marcatti retoma, restando dois segundos. E me pergunto, Lucas, o que está fazendo aqui? Eu posso sair? Não. Não, agora não. Dois segundos. Bela Marcatti é com você. Eu faço acupuntura atrás da orelha, me deixa ótimo. Bela Marcatti, você é você! Você é o seu salário para a noite!